Eu não vou conseguir, amor Seu outro dia, todas as horas vai te ver Eu não consigo esquecer Cada segundo é muito tempo sem você Eu não vou saber a coisa mais Sem transição na casa Sem ter olhada, sem ter ver Sem ter carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Para me ter que ter coração Já vai me morrer, meu amor Hoje passou, passou, então vem Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão E vai me tirar da solidão Se inscreva no canal.